do governo Anec. E a Anec praticamente vivia do que fazia para o governo. Sem essas encomendas, sem esses pagamentos, a Anec valia muito pouco. A Globo, por isso mesmo, pagou menos de um milhão de dólares pela Anec. Mas em seguida, com o restabelecimento desses pagamentos e dessas encomendas, que era a razão de ser da Anec, ela já passou a valer, segundo uma avaliação dos próprios japoneses, 350 milhões de dólares. Embora os custos reais para a Globo sejam escamoteados por complexas transferências de ações, é evidente que tiveram um lucro razoável. A TV Aratu, em Salvador, Bahia, era afiliada à TV Globo há 18 anos. Roberto Marinho, com uma atitude unilateral inédita, encerrou a afiliação da TV Aratu à Rede Globo em 1987. A renda com publicidade da TV Aratu caiu 80% em consequência disso. A nova afiliada da Globo, em Salvador, era a TV Bahia, controlada por associados e parentes de Antônio Carlos Magalhães. Ainda ministro das comunicações, ele tinha a intenção de voltar a ser governador da Bahia. Foi julgado em três instâncias da justiça e foi dado o direito do Dr. Roberto Marinho escolher nos Estados, depois de fim dos contratos que ele tem, os parceiros que ele quiser. Agora, eu, no caso, tenho sorte do Dr. Roberto Marinho ser meu amigo há mais de 30 anos e da TV do Dr. Roberto Marinho, ser das melhores do mundo, causando inveja a algumas dos Estados Unidos, da própria Alemanha, a França e da Inglaterra. Em 1990, Magalhães foi eleito governador da Bahia. Durante a campanha, houve alegações de que ele controlava secretamente a maioria dos novos canais de TV abertos no interior do Estado. Não é verdade. Apenas amigos meus e até alguns familiares participam de um canal de televisão que é afiliado da Rede Globo, consequentemente, é o que tem maior audiência na Bahia. Entretanto, não participamos de nenhuma rádio nem de nenhum outro canal de televisão. Aquelas sete ou as onze faladas se resume a uma. Agora, há uma boa. Pode ser apenas uma coincidência, mas a fita com o logotipo da TV Bahia que nos foi encaminhada pela TV Bahia, também inclui os logotipos de três canais com os quais o governador negou ter qualquer relação. A Globo mostrou a relação posterior entre Roberto Marinho e o governo Sarney. Era difícil conciliar tanta intimidade com a necessidade de se recuperar o jornalismo independente para um público que sabia que a censura militar havia terminado. E a Globo recuperou alguns de seus programas anteriormente proibidos. Hoje em dia existe um tipo de censura econômica muito, muito importante. Por exemplo, você hoje pra cantar, um artista que queira cantar num dos raros programas de variedade, que não há programas musicais e tal, o artista ou a sua gravadora paga a TV Globo pra se apresentar na TV Globo. Quer dizer, os profissionais de música não recebem nenhum tipo de remuneração pra veicular a sua música na TV Globo. Os jornais da Globo não podiam mais ignorar os protestos sociais. Mostrou manifestações contra o governo. Mas os jornais da Globo tinham uma maneira própria de apresentar as notícias. Na época, a inflação era de 20% a 30% ao mês. Sempre abria o jornal com o locutor dizendo assim, sai o índice da inflação do mês. A caderneta de poupança vai render 30%, 40%. Então ela tirava o peso negativo do índice da inflação e transformava em uma coisa positiva, que era o quanto as pessoas que tinham caderneta de poupança iriam render, iriam ter de rendimento em cima do índice da inflação. A nova constituição brasileira tirava do presidente o poder de dar concessões. Então, antes que entrasse em vigor, Sarney deu 90 concessões. Nenhuma outra concessão foi dada desde então. O próprio Sarney é dono de duas afiliadas da Globo. Todos aqueles grupos políticos que haviam sido beneficiados durante a ditadura militar e durante o período Sarney, são os donos hoje da televisão e do rádio em nosso país. Isso é muito mal, porque esses grupos já não representam absolutamente a opinião pública dominante. O país mudou, o país relegou a ditadura militar, rejeitou a ditadura militar, no entanto, aqueles que eram partidários da ditadura militar é que tem o comando da comunicação em nosso país. Banco Econômico, nossa experiência, sua garantia. Oferece... A Globo gasta 40% de seu orçamento em jornalismo. Bom Dia Brasil é o noticiário da Manhã da Rede. Hoje é o noticiário nacional no horário do almoço. A Globo tem sucursais em Londres e nos Estados Unidos e tem cerca de 2 mil jornalistas profissionais com altos salários. Banco Voa Vista Todos os canais têm que apresentar notícias locais todos os dias. Mas todo o resto da programação é produzido no Rio e em São Paulo. O super noticiário da noite conta com a grande audiência da novela das oito. Tem regularmente os mais altos índices de audiência. Hoje, por exemplo, teve 59%. A Justiça Federal manda prender no Rio quatro advogados envolvidos nos golpes da Previdência. O craque Diego Maradona é preso com drogas em Buenos Aires. O príncipe Charles se encontra com o presidente Fernando Collor no Rio Amazonas, a bordo do Iate Britânia. Ayrton Senna vence por milésimos de segundo o primeiro treino oficial do Grande Prêmio de San Marino. Você vai ver agora no Jornal Nacional. As notícias são rápidas, hábeis e atraentes. Com exceção de itens com potencial de audiência baixo. Este é o espaço e a cobertura dados a três questões importantes neste mês específico. A Justiça Federal decreta as primeiras prisões de pessoas envolvidas nas fraudes. São quatro advogados que agiam na Baixada Fluminense. Hoje, aqui em Brasília, o secretário João Santana voltou a falar sobre a lista dos 600 maiores devedores. O secretário lamentou que os indiciados ainda estejam em liberdade, mas disse que o problema está na lei. São legislações antigas que exigem ritos muito demorados, burocráticos às vezes, e que dificultam para o juiz formar convicção e decretar uma prisão provisória ou preventiva. A Princesa Diana ficou no rio e teve um momento de descontração. Deu um mergulho na piscina do hotel. São imagens exclusivas. A Princesa Diana acordou cedo. Às sete e meia já estava na piscina. Um segurança cuidava para que o exercício não fosse interrompido. A Princesa mostrou que fica muito à vontade na Águas. O segurança que acompanhava o exercício entregou uma toalha e deu para ver que, aos 29 anos de idade, a Princesa está em ótima forma. Hoje, no sul da Bahia, a cidade de Santa Cruz Cabralha reviveu a celebração da primeira missa no Brasil. Segundo a história, foi aqui que os portugueses desembarcaram há 491 anos. Nessa reconstituição, os atores mostram a reação dos nativos nos primeiros contados e a posse da terra. Imitando o Frei Henrique de Coimbra, o padre que veio de Salvador, oferece um índio recém-nascido como símbolo da integração entre os povos. Boa noite. Boa noite. Globo Repórter é o programa semanal da rede que se aprofunda em assuntos da atualidade. O máximo do jornalismo da Globo. Globo Jornalismo, no seu melhor. E cada um deve tomar a situação dos doentes no Peru e na Amazônia e o que está sendo feito para evitar o avanço da doença. Globo Repórter, hoje, depois de Meu Bem, Meu Mal. Globo e você, tudo a ver. A família Silva mora em uma casa de dois cômodos em uma violenta favela da periferia de Salvador, Bahia. O jornal nacional da Globo, eu acho que a notícia é verídica. Na minha concepção, a notícia é verídica. Todos os dias assistimos o jornalismo da Globo. Maravilhoso, né? Você acha que é verdadeira? Não sabe da notícia do mundo inteiro, né? A gente também acha verdadeira. A ordem que a gente já sabe da notícia do mundo inteiro. Fica par de tudo, né? Efetivamente, a televisão tem mais credibilidade que a imprensa escrita. A imprensa escrita é tida no Brasil como partidária. E a grande maioria da população que assiste televisão não vê posição política ou posicionamento político na televisão, nos diferentes canais de televisão. O que faz com que a televisão, enquanto imagem, mostrando não apenas os fatos escritos, mas mostrando os fatos relatados pelos noticiários, adquire uma credibilidade muito grande. Em princípio, aquilo que a televisão mostra é verdade. O jornalismo da Globo é centralizado e rigorosamente controlado no Rio. Essa coisa também é muito difícil de detectar, né? De contar, porque os jornalistas na redação, na verdade, eles recebem as ordens prontas, né? Às vezes você está desenvolvendo a matéria num determinado sentido e de repente você recebe, via o seu superior, uma ordem lá. E diz assim, olha, tira essa parte, muda um pouquinho aqui, vamos tentar mostrar esse outro lado. Quer dizer, o jornalista em si, para nós é muito difícil saber de onde vem isso, mas que ela vem, vem. Não faltam exemplos para mostrar. Como o jornalista Roberto Marinho e os chefes de jornalismo da TV Globo manipularam, distorceram e até mesmo ignoraram algumas notícias. As quatro histórias a seguir são simplesmente as mais famosas. Os metalúrgicos receberam os policiais com pedradas e foram atacados com cacetetes. Um novo movimento sindicalista surgiu entre os metalúrgicos do ABC paulista no final da década de 70. Eles entraram em greve. Os militares tentaram dominar o sindicato e prender o Lula, o líder dos metalúrgicos, com base na lei de segurança nacional. Na lei de segurança nacional. Porque achavam que nós não deveríamos falar para a Globo, porque a Globo só mentia a respeito da greve. Ela não dava as informações corretas, não dava o número de participantes corretos, não dava as nossas deliberações corretas, não dava o número de pessoas paralisadas corretamente. Ela só informava sobre os interesses patronais. Um exemplo. Um dia, a Globo entrevista o Lula falando em nome dos trabalhadores e entrevista o Mário Garneiro falando em nome dos empresários, né? No dia da entrevista só aparece o Mário Garneiro, não aparece o Lula. Era a recomendação que a gente tinha, a instrução que a gente tinha de parte da ditadura, era de fazer uma cobertura absolutamente soft, sem som ambiente, ou seja, sem trilha sonora, e sem que se pudesse ouvir os líderes sindicais. Só se podia ouvir os líderes patronais. O escritório central da Globo permitiu que uma equipe de repórteres fizesse um documentário sobre as greves e os novos sindicatos. Quando terminado, nem se preocuparam em submetê-lo à censura federal. Este foi um ótimo documentário. Muito forte, muito claro. Mas ele nunca foi apresentado, nem mesmo para a diretoria da Rede Globo. Na chefia de jornalismo, é que foi censurado.